Eu vou fazer também, vou demonstrar para vocês que menos é mais, tá ligado? Então a grande parada aqui é que menos é mais. Principalmente quando a gente está falando de beat, que você precisa dar espaço para o MC cantar. Inclusive esse é um bagulho que no início eu não sacava. Porque às vezes tinha tanto instrumento no beat que eu colocava, só para colocar, tá ligado? Que às vezes não dava para o MC rimar. E se você está fazendo um instrumental com o objetivo de vender para algum MC, ou então para colocar no YouTube para alguém usar para vender depois, enfim. Se o seu objetivo é que alguém cante em cima do seu beat, você tem que ter em mente que você precisa dar espaço para a voz, tá ligado? Não adianta nada você fazer o bagulho sem dar espaço para a voz, sem você trazer esse equilíbrio junto com o seu beat. Porque senão ninguém vai rimar, ninguém vai querer rimar. Os caras vão dar alguma desculpa, se você produz para alguma banda e que a maioria das pessoas rejeitam os seus beats, que era o meu caso antigamente. Antigamente eu participei de um projeto chamado Psicose, em que no início, velho, foi muito difícil para a galera querer rimar nos meus beats. Porque de fato, velho, eu não tinha noção de que eu precisava dar espaço para o MC rimar. Até porque na época eu não era MC, tá ligado? Eu era apenas um produtor musical que estava começando, tá ligado? Hoje eu já tenho oito anos de carreira já, rapaziada. Então não são oito dias, não são oito meses, são oito anos. Praticando esse bagulho, também sendo MC, para quem não sabe, eu tenho trabalhos como MC também, na 800. Eu tenho trabalhos como produtor também, em diversos lugares. Inclusive no meu canal pessoal de música, eu me produzo, tá ligado? Eu faço, eu gravo, eu me mixo, eu faço meu próprio beat, tá ligado? E eu faço dessa forma, porque no início eu não podia depender de ninguém, porque quando você está começando, rapaziada, você não pode depender de ninguém não, tá ligado? Se você depender de uma pessoa para fazer um beat, para fazer uma música, você não vai para lugar nenhum. Vou te falar isso, a não ser que você tenha um grande amigo do seu lado. Mas a maioria das vezes não é bem assim que funciona, beleza? Então você tem que aprender as paradas e eu estou aqui ensinando para vocês aprenderem a se virar aí na casa de vocês.